MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois filmes de animação para 2023, parte 2. E antes de começar o vídeo, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E então, vamos começar este vídeo! 1. Suzumi no Tojimari O filme conta a história de Suzumi, uma garota de 17 anos que vive em uma cidade silenciosa na região de Kyushu, no sudoeste do Japão. A história começa quando Suzumi conhece um jovem rapaz procurando por uma porta. Os dois viajam juntos e a encontram dentro de algumas ruínas da montanha e cercada por água em seu redor, como se tivesse ocorrido algum desastre. E é lá fora, o único objeto restante, Suzumi a abre e então as portas do desastre começam a se abrir ao redor do Japão, trazendo desastres intermináveis. O filme é uma jornada através do Japão, enquanto que Suzumi precisa fechar e trancar as portas do desastre, uma por uma, para parar os desastres. Como também uma aventura e batalha, mundo moderno, em busca de maturidade e liberdade de uma garota. O filme vai estrear nos cinemas em 13 de abril de 2023. 2. Trolls 3 Juntos novamente, no filme vamos acompanhar Poppy e Tronco, agora oficialmente um casal. A medida se aproxima, no entanto, Poppy descobre que Tronco tem um passado secreto. Ele já fez parte da boy band favorita dela, Brozone. Como seus quatro irmãos, Floyd, John Dory, Spruce e Clay, eles se separaram quando Tronco ainda era um bebê. Assim como a família e Tronco não viu seus irmãos desde então. Mas quando Floyd é sequestrado, Tronco e Poppy embarcam em uma jornada emocionante para reunir os outros irmãos e resgatá-lo de um destino ainda pior do que a obscuridade da cultura pop. O filme tem estreia prevista no dia 12 de outubro de 2023, nos cinemas. Uau! Agita demais, é um bicho! Ah, que viagem! E pessoal, e é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está a verbo de novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e escreve aí nos comentários. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!